Eu não estava sequestrando você, só ia levar você para o hospital. Até parece! Como até parece? Você caiu do cavalo e acabou batendo com a cabeça. No vasto universo das séries e novelas, algumas histórias se destacam não apenas por sua trama intrigante, mas também por sua capacidade de nos envolver emocionalmente, levando-nos a vivenciar cada momento como se estivéssemos lá. Uma dessas joias é a série Erkai, Amor e Vingança. Se você está em busca de uma narrativa que mistura paixão, mistério e reviravoltas emocionantes, prepare-se para mergulhar de cabeça nessa trama que conquistou corações ao redor do mundo. A história de Erkai, Amor e Vingança, gira em torno da rivalidade entre duas famílias, os Aslanbey e os Sadoglu. Miran Aslanbey, interpretado por Akin Akinosu, busca vingança pelo assassinato de seus pais e seguindo a orientação de sua avó Azizi, interpretada por Aida Axel, decide seduzir e se casar com Reyyan Sadoglu, interpretada por Eberu Sahin. Uma música. Eu não ouço música. Ah, tudo bem. E... Como você era quando era criança? Eu não sei. Como qualquer outra. No entanto, após abandoná-la no dia seguinte ao casamento, Miran se arrepende e se vê envolvido em sentimentos contraditórios. Erkai é muito mais do que uma história de amor convencional. Ela é uma dança delicada entre os sentimentos mais profundos, onde o amor e a vingança se entrelaçam de maneira envolvente. A trama gira em torno de Miran Aslanbey e Reyyan Sadoglu, cujas famílias estão envolvidas em um ciclo de ódio e vingança que se perpetua por gerações. Miran chega à cidade determinado a cumprir a missão de vingar a morte de sua família, mas o destino o conduz a uma paixão avassaladora por Reyyan, a filha dos inimigos. O que torna Erkai verdadeiramente memorável são os personagens complexos e multifacetados que habitam esse mundo. Miran, interpretado de maneira magistral por um elenco talentoso, é um homem dividido entre a ânsia de vingança e o amor que sente crescer por Reyyan. Por sua vez, Reyyan é uma mulher forte e determinada, presa em um conflito entre seus sentimentos por Miran e a fidelidade à sua família. Reyyan, por sua vez, nutre um ódio profundo por Miran, mas ao mesmo tempo percebe que seu coração também guarda um amor verdadeiro pelo homem que ela considera seu inimigo. A trama se desenrola em meio a paixões arrebatadoras, lutas internas e o enfrentamento dos sentimentos conflitantes entre os protagonistas. A produção de Erkai, Amor e Vingança, em 2019, foi coroada com oito prêmios nacionais e internacionais, refletindo o sucesso e a qualidade da novela. Além disso, a série turca foi amplamente exportada para diversos países, especialmente para a América, demonstrando o poder de sua narrativa para conquistar audiências ao redor do mundo. Portanto, se você está se perguntando se vale a pena assistir a Erkai, Amor e Vingança, a resposta é um ressonante sim. Esta série transcende as fronteiras do gênero, trazendo uma história apaixonante e cheia de reviravoltas que o deixarão ansiando por mais a cada episódio. Prepare-se para rir, chorar, sentir raiva e torcer pelos personagens como se fossem parte de sua própria vida. Erkai é mais do que uma simples série, é uma experiência emocional que permanecerá com você muito depois do último episódio. Aslanbey tem uma filha. Sim, eles têm a Gonul. Não. Ela se chama Elif. Elif? Eles apresentaram a Elif como sendo filha da Ainur. Na verdade, ela é neta da Senhora Azizi. Estão escondendo a Elif? Querem proteger... De agora em diante, você vai ficar longe de nós, Miran Aslanbey. Você está me ouvindo? Você não vai se aproximar. Principalmente da minha filha, Reiná. Você não vai! Se você gostou deste vídeo, por favor, considerem dar um like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo Watson! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho